Muitos irmãos vão se achegando à graça, isso é maravilhoso, obviamente, só que esses irmãos vêm com muitos pensamentos do sistema religioso. O sistema religioso que se diz cristão, ele coloca sempre em xeque a questão da salvação, ou seja, eles sempre dizem que a salvação não é uma garantia. A esmagadora maioria dos que se dizem cristãos, especialmente líderes, a esmagadora maioria diz que, na verdade, a salvação, que é a vida eterna, pode se perder. Aquilo que eu sempre digo, são dois grupos. Tem o grupo que diz que não é salvo ainda, não, ninguém é salvo ainda, estamos lutando para ser salvos e para tentarmos alcançar a salvação. E aí entram as obras, o cumprimento de mandamentos, realizar boas obras, não porque temos que realizá-las, porque somos filhos de Deus, mas para alcançarmos algo de Deus, no caso, a vida eterna, a salvação. Então a pessoa faz a boa obra, não porque ela é filha de Deus e faz, porque foi chamada para isso, mas ela faz para poder tentar angariar de Deus alguma atenção, para que Deus olhe para ela e a salve. E além dessas boas obras feitas com esse cunho, ainda tem as obras religiosas. O cerimonialismo, o paga-preço, o frequentar templos de pedra, toda essa coisa religiosa. E existe o segundo grupo, que diz que a salvação foi e ganha, só que ela pode se perder. Ambos os raciocínios estão errados. Não existe o conceito de um filho de Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo, perder a salvação. Não existe esse conceito. Ou a pessoa é salva, sempre salva, porque foi escolhida como filha de Deus, antes de o mundo ter sido criado. Ou a pessoa não é salva, ponto. E isso, ah Cristiano, mas não seria injustiça? Gente, não existe injustiça nas coisas de Deus. Todos os atos de Deus, ainda que a nossa mente humana não alcance a revelação, porque a nossa mente humana não está preparada, por mais que nós tenhamos até a revelação da palavra, em muitas coisas Deus não nos permite enxergar. Tem muitas coisas que o Senhor não nos permite enxergar, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo revelação da graça. A palavra diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Então há coisas que são ocultas. Agora, o que a palavra revela é que toda a atitude de Deus é fruto de justiça. Deus é justo. Então essa história de que, ah, mas Deus escolheu uns para a salvação, isso é injustiça? Não, não é. Isso é um ato total de justiça. Aliás, não sou eu que digo não, está escrito. Quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 9 da Carta aos Romanos, ele ali está desenvolvendo o raciocínio da eleição. A eleição é o quê? É a escolha. Eleição é a escolha. Eleger é escolher. Então, escrevendo aos Efésios, Paulo diz que o Senhor escolheu os seus filhos desde antes da fundação do mundo. Não havia cosmos, não havia mundo, não havia criação. O Senhor já havia escolhido os seus. Esse é, não sou o que estou dizendo. É a palavra. Está escrito lá na Carta aos Efésios. Aí, na Carta aos Romanos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo faz um... Aliás, não só no capítulo 9, ele vem no capítulo 8, 9, 10, 11, ele vem tratando desse assunto. Só que no capítulo 9 ele desenvolve, ele fala da eleição, e no versículo 14 ele pergunta, há injustiça da parte de Deus? O fato de ele ter elegido um, como diz a palavra, Eu amei Jacó e odiei Exaú. Ainda no ventre materno? Aí Paulo perguntar a injustiça da parte de Deus nessa eleição aí? Claro que não há. Porque a obra de Deus, Deus é que sabe. Ele é soberano, Ele sabe coisas que nós não sabemos. Entende? Então ele realizou a obra dele segundo a vontade dele. Paulo disse que essa eleição e a predestinação, a predestinação é a consequência da eleição. O Senhor elegeu, consequentemente ele deu um predestino para esses que ele elegeu. Entende? Isso tudo foi segundo a soberana vontade de Deus. O Paulo disse que isso aconteceu segundo o beneplácito da sua vontade. É tremendo isso, né? Foi o beneplácito da vontade de Deus que estabeleceu tudo. Então quando você entende isso, amado, você descansa, porque você sabe que Deus faz o que é perfeito. Sempre fez. Fez, faz e fará. Sempre. A obra de Deus é perfeita, só que o ser humano fica questionando. Porque o ser humano quer colocar a vontade do homem, né? Não, mas e o livre-arbítrio? Mas o homem não vai escolher Deus? E o cara não vai aceitar Jesus? E não sei o quê? Sabe, fica essa coisa, né? Isso é um pensamento humano, sabe? É o homem tentando entender as coisas de Deus, só que como ele está pensando com a mente natural, então ele não entende. Aí fica criando teologias e filosofias e um montão de coisas. Sendo que você tem que descansar no Senhor. A palavra diz, elegeu desde antes da fundação do mundo? Amém. Predestinou? Amém. A palavra diz, não há injustiça nessa obra de Deus? Amém. Eu descanso nele, ponto. Entende? Só que as pessoas, né, vêm do sistema com esse pensamento de que a salvação se perde, ou, é aquilo que eu falei, ou ela não foi ganha ainda, e a pessoa pode morrer sem ganhá-la, ou a pessoa ganhou a salvação, mas ela pode perder ao longo da sua vida. É um raciocínio absurdo. Como eu falei, não tem fundamento isso aí. Tem um ou outro versículo que ele é isolado do contexto, sabe, amado? Um ou outro versículo que eles isolam, mas quando você coloca os versículos todos, a palavra de Deus toda dentro do seu contexto, dentro dos raciocínios estabelecidos, você vê que não faz sentido, porque não faz mesmo. Amém. Amém. Amém.